Música 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 Olha aí, Santônia Santônia também não dá rola Ele joga muito, hein? E o jogo continua Errou, Santônia Esse corte aí você não acertou, não Ele foi errado, sim Olha, Santônia quer cortar porra Difícil, Santônia Vai durar bem, Matheus tá apertando Olha, Matheus tá apertando Olha, Matheus tá apertando aí Não foi, Matheus Não é desse jeito, Matheus Vai ser apertar Tá no jogo Assim você entrega a bola pro adversário Coisa aí Rapaz A gente pensa, pensa, pensa Olha, Matheus tá morrendo, hein? Você roula, Santônia Você roula Olha, Matheus Olha, Matheus É lindo Tá no jogo Tá no jogo Tá no jogo Olha a jogada do Matheus Errou, Matheus Errou, Matheus Chega a bola mais difícil, Santô, hein? Olha só, Santônia Olha só, Santônia A intenção do jogo, hein? Você vê, acontece Olha só, não é ruim O cara faz De novo, meu parceiro Olha o jogo Olha só, tô engraçando o jogo É, pode ir até aí Tocantiza mesmo Mas tô perdendo Pelo menos essa partida O Santônia tá com uma vantagem Olha aí Enquanto tu bora Olha aí, Santônia Fazer o jogo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa 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 Quer sinuca? Olha, tatone É jogo sujo Até lá, fudou É, né? É Vai lá para os déculos que tem É, vamos fazer um Matheus ainda está no jogo, hein? Vai, doutor Olha a defesa Já está agora Vai, Matheus De tiro Vamos ver se eu consigo margar essa bola Vai lá Capricha, Matheus Errou e deixou na boca para o Santão Santão, essa aí não é É fatal essa daí Santão de Mauá Opa, deixou Tá agora tá segurando Tá segurando, né? Ó, rapaz Se eu for bater o mar, eu vou matar as duas Ficou certo, Matheus Matou, matou o grande Tá com o poder, não tá com o poder